E a enquete do Bom GMS desta semana fala sobre as regras para resgatar o FGTS e o fundo. Geralmente é resgatado para a compra do primeiro imóvel, mas existem outras possibilidades para retirar o FGTS. Todo trabalhador com contrato formal regido pela CLT tem direito ao FGTS, com exceção das empregadas domésticas. Neste caso, fica a critério do patrão recolher ou não o fundo. Mas e você, sabe o que é e para que serve o seu fundo de garantia por tempo de serviço? Foi criado como um pecúlio, o objetivo de garantir ao trabalhador, uma vez desempregado, ter um fundo para que ele possa fazer frente às suas despesas urgentes. Mas o fundo não serve de socorro apenas para os demitidos sem justa causa. Ele é muito útil em diversos momentos da vida, como na hora de comprar a primeira casa. Foi o que a dona Alzeny, já aposentada, e a filha Priscila descobriram e deram adeus ao aluguel. Nós unimos os nossos valores, os nossos FGTS, para poder dar de entrada na casa. Há apenas dois meses, na casa novinha, para Priscila é impossível esconder a alegria pela conquista do primeiro imóvel. Nós pagávamos R$ 500 de aluguel, um preço que é alto para nós, e hoje eu pago R$ 395 na prestação da minha casa. O resgate do FGTS pode ser feito para a compra de um imóvel pronto ou para a construção com financiamento, desde que o trabalhador atenda a algumas exigências, como não ter outro imóvel no nome. E existem outras situações em que o resgate é permitido. Quem fica três anos sem registro em carteira, pessoas com mais de 70 anos ou aposentadas, ou em caso de doença grave do trabalhador ou de dependente. Juliane tem 13 anos. Aos 12, foi descoberto que ela sofria de leucemia. Começou então um tratamento intensivo. A mãe parou de trabalhar para acompanhar a filha. O pai resolveu retirar o FGTS para ajudar nas despesas. Aí quando a gente foi para tirar o FGTS, foi bem assim, no momento certo, na hora certa, que ajudou bastante, né? Foi muito útil. Os R$ 1.200 ajudaram bastante a família. Hoje, Juliane se prepara para ir a São Paulo. Ela fará um transplante de medula. A irmã é a doadora. A família do Cauã, que é de Naviraí, passou recentemente por situação parecida. Aos quatro anos, ele também foi diagnosticado com leucemia. O menino e a mãe vieram para Campo Grande buscar tratamento e estavam precisando de dinheiro. Os pais da criança não são casados. Mesmo assim, o pai do menino conseguiu resgatar o FGTS para o tratamento. O dinheiro foi resgatado em pouco mais de uma semana. Ele precisou somente do laudo e dos documentos deles pessoais. CPF, certidão de nascimento, o que ele tinha, né? E dos documentos do pai dele. Outro detalhe. O valor resgatado do FGTS não é descontado do saldo sobre o qual o empregador paga multa ao funcionário em caso de demissão sem justa causa. Quando o trabalhador é demitido sem justa causa, ele tem direito a 40% de multa sobre o valor que foi depositado. Muitas vezes o trabalhador fica com receio de retirar, por exemplo, para aquisição de casa própria, né? Ele fica com receio de tirar e depois esse valor não fazer parte do valor para o qual o empregador vai pagar a multa. Mas isso não ocorre.